Hello, kids do quarto ano! How are you? Vamos para mais uma videoaula de inglês? Open your book to page 46. Lesson 2. Number 1. Look and write the times. Aqui vamos fazer o seguinte, ó. Na primeira linha, nós vamos escrever a hora, que a gente observar em cada relógio, em algarismo, ok? E na segunda, por extenso, ok? Então, vamos lá, ó. Letter A. Two. Two o'clock, ó. Duas horas. Então, nós vamos colocar o numeral 2, dois pontinhos e dois zeros, ok? Aí, tá meio embaçado, mas tá dando aqui. Peraí. Pronto. Lá de baixo, já tá escrito two. Nós vamos escrever com letra minúscula. Ó. Apóstolo. Clock. Ok? Hora cheia, lembra? Duas horas da tarde. Ou da manhã, né? Da madrugada. B. Olha aqui, ó. Ponteiro pequeno no 2, grande no 3. Então, são 2 e 15, ok? Two, fifteen. Então, numeral 2, dois pontos, 15 em cima. Pode escrever tudo com letra minúscula, tá? Embaixo por extenso. Two, T-W-O, fifteen, já tá escrito, ok? Se, ó, pequeno no 2, grande no 4. Então, são 2 e 20, ok? Dois, dois pontos, 20. Two, twenty. Ok? D. Olha esse reloginho que diferente. Ponteiro pequeno no 2. Tá ficando meio embaçado. Deixa a teacher arrumar aqui pra vocês. Olha só. Ponteiro pequeno quase chegando no 3, tá vendo? Por quê? Porque já são quase 3 horas, ó. Olha o ponteiro grande, onde que tá, ó. No 11. Então, 11, 55, né? 2 e 55, ó. 2, 2 pontos, 55. Certo? Two, fifty-five. 55, tem que ter o hífen aqui no meio, ok? D, né? Agora é a letra I. Olha só. Pequeno no 2, grande no 6. Então, nós vamos ver o quê? Pequeno é a hora, duas, o grande e os minutos. Então, a gente põe dois pontos, 30. São 2 e meia, tá? Two, thirty. F. Ponteiro pequeno também tá acontecendo a mesma coisa, ó. Quase no 3. Por quê? São 2 e 40, ok? 2, dois pontos, 40. Two, forty, ok? 2 e 40. De, também, ó. Quase 3, ó. Ponteiro pequeno quase no 3. Por quê? Já são 45 minutos, ó. 2 e 45. Tá vendo? Ponteiro grande no 9, no 9. Two, forty-five. Two, forty-five. Sendo que o forty-five tem o ifen, ok? Eight. Two. Agora tá bem no iniciozinho, tá vendo? 2 e 5. Certo? 2 e 5. Two. Ou five. Ok? Podem escrever tudo com letra minúscula, tá bom? Caprichem. Podem mandar pra teacher, tá bom? God bless you. Kisses. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.